Nós vamos mostrar agora o quadro, me arruma que eu gosto, você vai conhecer a história da Graziele, né? Isso, Graziele, na verdade, isso. A história dela, ela acabou de vencer uma luta contra o câncer, graças a Deus, mas isso acabou afetando ela de alguma forma, né? Exatamente, isso teve a autoestima dela abalada, né? Depois que ela viu todo o cabelo cair, e ela procurou a nossa equipe porque ela iria casar. E queria com certeza, né gente, passar por uma transformação. E claro que nós fomos lá pra dar essa ajudinha. Olha só essa reportagem do Douglas Branquinho. Se tem uma coisa que compõe a autoestima da mulher, é o cabelo. Hoje a gente vai contar a história da Graziele. Agora que o cabelo dela tá voltando a crescer, ela está vencendo uma batalha contra um câncer. Estamos em Trindade. A gente veio porque é aqui que mora a nossa personagem de hoje, do Me Arruma Que Eu Gosto. A personagem é a Graziele. A gente tá aqui na casa dela, e ela tem uma história muito bonita. A Graziele tem 39 anos, tem um filho Arthur de 9. Ela vive com o companheiro dela já há alguns anos, inclusive vai casar. Casar, dia 20. Vão casar. No cartório. Agora. Agora. Papel passado. Papel passado. Tudo certinho. Tudo certinho. Carimbada ainda. Mas a Graziele, nos últimos dois anos, ela passou aí por uns maus bocados. Passou por um aperto danado, né? Isso. Talvez não. O maior desafio que você já enfrentou na sua vida, né? Foi o maior desafio. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Conta pra gente. Como é que foi? Foi... Eu senti as dores no braço, aí eu fui no médico, o médico me encaminhou pra um mastologista. Chegando lá, ela fez a pulsão, eu levei numa clínica, eles fizeram, peguei o resultado pela internet, eu tava trabalhando nessa época. Aí peguei o resultado, a hora que eu vi a carcinoma mamário. Depois eu fui no mastologista levar o exame, lá na Ser Cidadão. Quando cheguei lá, nós entramos pra dentro, a minha esperança é que não, que aquilo lá tava errado, tinha alguma coisa errada. Quando nós chegou lá, aí foi eu e minha mãe. Minha mãe sempre me acompanhou em tudo. Aí ela pegou, falou, eu falei, não, é benigno. Não, Grazie, é maligno mesmo. Menina, a hora que eu abri a porta, parece que... Sabe quando... Parece que abre um buraco, você quer cair e pular lá dentro. Aí fui conversar com a assistência social, tudo, nossa, mas é um buraco horrível. Nosso Deus, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Igual meu pai fala, a gente no mundo, a gente é sujeito a tudo. Essa luta dela já dura dois anos. O cabelo dela era grandão. Doeu quando começou a cair. Meu aniversário era dia 7 de novembro. Dia 6 de novembro, meu cabelo começou a cair. Como se diz, é uma data que vai ficar marcada. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui tomar banho, minha soca falou que ia vir pra cá pra cantar os parabéns pra mim. Ela veio no dia 6, né? Aí, menina, a hora que eu fui lavar a cabeça, começou a cair assim. E fui ficando careca, ralinho, tudo. Ai, mas, nossa, é uma... Só quem passa aqui sabe. Minhas colegas, todo mundo que passou. Não é fácil, não. Todo mundo sabe. A família é unida. A gente também sente igual a ela. Tanta gente, como os parentes, né? Mãe, pai, todo mundo sobe junto, entendeu? Porque vai lá junto, né? Todo mundo adoece. Todo mundo adoece junto, né? A gente vai lá ver a situação dela, entendeu? Passava que minha mãe ia morrer. Pior sentimento do mundo. Pior. Aí você fazia o quê? Aí eu chorava. Me arruma que eu gosto. E aí chegou, pessoal, o grande dia. É o dia do casamento da Graziele. Tô aqui no Maicon Lucas Hair. Inclusive, meu amigo tá aqui. E vai contar pra gente como é que tá sendo hoje esse grande dia. Ela tá arrumando, tá aqui no salão, olha lá. A Graziele tá ali toda dia de princesa, bem cuidada. Fiquei sabendo que fez até massagem nos pés ali. Como é que foi aí o trabalho? Como é que vocês estão fazendo tudo? Tá sendo uma honra receber ela aí com a história legal que ela tem, né? A história recente aí. Uma verdadeira guerreira nesse dia tão especial, Maicon. Primeiro que é um prazer pra gente, né? Participar dessa história dela, que é uma história fantástica, né? A superação, venceu o temido câncer. Já é uma vitoriosa por isso. E participar desse momento, que é o casamento, cara, fantástico, né? Além de ser essa superação toda. Participar do dia talvez mais importante da vida dela é fantástico pra gente. Tamo cuidando com todo carinho. Ela já fez unhas, né? Colocou as unhas, ela fez, espada os pés. Ela hidratou o cabelo. A Renata agora tá preparando pra fazer o penteado. E após isso a maquiagem vai ser feita. Depois é a roupa, né? O penteado em si. Pra gente tá sendo um prazer fazer parte dessa história tão bonita, tão de superação. E hoje a gente tá contribuindo pro dia da noiva dela, né? As meninas tão colocando a unha de fibra de vidro. A Nina já tá cuticulando. A unha. E eu tô preparando o cabelo pra poder fazer o penteado. Brasiela, como é que tá sendo esse dia de hoje pra você? Tá sendo um sonho. Eu tive até que tomar calmante ontem pra dormir, gente. Tava ansiosa? Ansiosa, muito ansiosa. E cheguei aqui às oito e meia. Nunca tive um tratamento de princesa igual tô tendo, gente. E nesse momento, Thaís, cuidando e tu, ansiedade pro casório. Como é que tá? Vixe, tá... O coração tá mil por hora. Muito ansiosa, mas eu sei que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. E agora chegou o momento. A noiva, a Graziele, tá pronta, Renata? Tá pronta. Depois do dia de noiva, ela tá pronta. E vamos mostrar o resultado pro pessoal agora? Olha lá, hein, pessoal. Ó. A gente tem um presente pra ela. Pega, 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 por favor. Olha só. Que é um presente do Novo Mundo, que é nosso parceirão no Me Arruma, que eu gosto. Tá aqui, ó. Inclusive, vou te entregar agora. E eles mandaram com a seguinte mensagem, que é pra você também se cuidar em casa, né? Cuidar do cabelo, que agora já começou a crescer rápido. E se Deus quiser, vai continuar crescendo rápido. Pra você se cuidar em casa, é, né? Ter os cuidados pessoais e tudo mais. Tá aí o presente, beleza? Obrigada, Novo Mundo. E agora? Agora a gente vai pro cartório. É. Vamos correr, né? Senão o noivo vai fugir. Não, mas pode deixar aqui qualquer coisa, eu vou atrás dele. Vamos lá, então. Na porta do cartório, o noivo tava apreensivo. Ele ficou satisfeito com o resultado. Gostou do resultado? Bom, viu? Parabéns aí, tá? Boa, viu? Ficou bonita? Ficou bonita. Ficou diferente, ficou diferente. Chegou aqui, o povo até falou, aí, noivo é diferente, aí, trocou de esposa. Valeu o atraso? Valeu. Valeu demais. Valeu a pena? Valeu a pena. Tá aí o resultado de mais um Me Arruma Que Eu Gosto. E dessa vez, terminando num casamento. Boa sorte ao casal. Você viu, Nini, que linda que ela ficou? A autoestima ficou muito linda também, né? Que bênção, você vê no olhar, né? A felicidade, a conquista, uma superação. Parabéns, gente. Que quadro lindo. Parabéns.